Um beijo haverá de ser um beijo quando tudo deixar de ser Um desejo qualquer no coração daquele que nada tem pra lidar Um beijo está em cada boca ou em qualquer lugar de prazer Mas não vale roubar porque o segredo está no jeito de amar e querer Quando eu desejo que alguém me dê um beijo e depois tenho receio que eu recebo queijo no seu lugar Não sei o que fazer Fico hesitado e um pouco preocupado com o fato de poder perder o laço da minha lucidez Com a timidez Com naturalidade sei que tudo virá Minha liberdade quero um dia encontrar Pra viver Ioscular Pra viver Ioscular Vejo que está em cada boca ou em qualquer lugar de prazer Mas não vale roubar, porque o segredo está no jeito de amar, de querer Quando eu desejo que alguém me dê um beijo E depois tem o receio que eu recebo queijo no seu lugar Não sei o que fazer Fico excitado e um pouco preocupado Com o fato de poder perder o laço da minha lucidez Com a timidez Com a naturalidade sei que tudo virá Minha liberdade quero te encontrar Pra viver Ioscular 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 Pra viver A CIDADE NO BRASIL